E olha só a atenção, moradores do Jardim Botânico e Cidade Estrutural. Tá cedinho ainda, então dá pra se preparar. Algumas áreas vão ficar sem água hoje pra manutenção da rede. Também devem ser afetadas as áreas do SIA e setor de transportes inflamáveis. No Jardim Botânico, a manutenção deve durar o dia todo e pode faltar água nos condomínios Quintas do Sol, Jardim do Lago, Quinta Interlagos e as chácaras Itaipu e Estância Santa Paula. E também nos residenciais Jardim da Serra, Itaipu e Ouro Vermelho. Nos outros pontos, a previsão é de que a manutenção seja até às 8 da noite. Boa sorte pra vocês.